Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje bolo mesclado na panela de pressão. Sim gente, além de economizar gás, fica fofinho. Fica pronto em nove minutinhos. Os ingredientes para esta receita de bolo mesclado são três ovos, duas xícaras e meia de farinha de trigo. Aqui vocês podem substituir por farinha de arroz, ok gente? Fica a critério de vocês. Duas colheres de sopa bem cheia de achocolatada em pó, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, meio copo de óleo. O óleo eu estou usando aqui de girassol. Vocês podem usar óleo de soja, manteiga, margarina, também fica a critério de vocês. E uma tampinha de fermento. Então, esta receita vamos bater à mão. É muito fácil gente. Vamos começar primeiro com os ingredientes líquidos, como sempre. Vamos começar batendo os três ovos. Vamos acrescentar o óleo. Esse bolinho é super rápido, bem prático tá gente? Olha como é fácil. Vamos acrescentar uma xícara de açúcar. Dá uma boa mexida. Eu gosto de fazer assim, de bater bolo na mão gente. Suja até menos utensílios né? E fica fofinho do mesmo jeito. Aqui eu já vou peneirar as duas xícaras e meia de farinha de trigo, tá gente? Sempre peneirando. Os ingredientes deixem em temperatura ambiente também. Aqui só ia acrescentando leite. Aproveite aí e falem de qual cidade ou estado vocês estão assistindo. Vou amar saber. Meus filhos aqui todos sabem fazer bolo, viu gente? Porque tanto ver a mãe fazer, já fazem de olho fechado. Aqui mexe bem devagarzinho quando você acrescenta o leite, pra ele não esparramar né? Pra não sujar tudo. Mais um pouquinho de farinha de trigo. Depois vamos dividir esta massa e colocar um pouquinho do achocolatado. Vocês também podem fazer com a massa pronta, tá gente? Mas assim sai mais em conta, né? Vamos acrescentar o leite. Acrescentar tudo. Vamos peneirar o restante da farinha. A farinha são duas xícaras e meia. Cada xícara é de 200 ml, tá pessoal? Vou deixar tudo na descrição, para ficar mais fácil para vocês. Para a quantidade de leite, dá certinho, olha. Fica uma massa bem homogênea. Vamos acrescentar uma tampinha ou uma colher de sopa, tá gente? De fermento em pó. Vamos dividir a massa. Metade e metade, tá gente? Esta eu vou acrescentar o chocolate em pó 50%. Rapidinho vocês fazem um bolo delicioso desse, né gente? Olha, que massa linda. E está pronta a nossa massa. A panela de pressão que eu vou utilizar é esta. Tá gente? Esta panela, ela vai ser mais fácil de eu retirar o bolo. Mas se vocês fizerem com aquela outra panela que tem a borda para dentro, é só vocês cortarem. Dá certo também, tá? Aqui eu vou untar com óleo. Olhinho de girassol. Vocês podem também untar com banha, com manteiga, com margarina. O segredo aqui, eu vou dar várias dicas, tá gente? Para este bolo ficar perfeito. Para vocês não errarem. Passa o vídeo para frente, aí não vê as dicas que a gente dá, sabe? Aqui, para ficar mais fácil ainda de retirar também, eu tenho esse papel manteiga. Mas quem não tiver, é só untar com farinha de trigo, então, qualquer outro tipo de farinha que dá certo também, tá? Olha só a facilidade, gente. Vamos agora despejar esta massa. Vamos despejar esta outra. Como eu gosto mais de chocolate, a massa ficou até melhor, gente. Fica mescladinho mesmo, fica uma delícia. Vamos passar assim o garfo para ele ficar mais mescladinho ainda, olha. Fica bem bonito, né, gente? Agora, vamos tampar a panela e deixar por nove minutinhos em fogo brando, no mínimo. Vou mostrar para vocês. O fogo, gente, vou mostrar para vocês, ó. Vou ligar. Tá vendo? Vou baixar a chama, ó. É no mínimo mesmo. Parece até que está desligado. É para assar desta forma, no mínimo. Olha, gente, como fica, tá vendo? Falta dois minutinhos. Gente, ó, saiu toda a pressão. Vamos ver como ficou. Olha, ficou maravilhoso. Nossa, gente. Bolo mesclado na panela de pressão. Tá vendo? Olha que lindo. Vamos ver. Ó, sequinho. Tá vendo? Maravilhoso. Nove minutinhos. Vamos retirar da panela de pressão. Não queima embaixo da panela, tá, ó. Tá vendo? Não queima. É muito importante vocês utilizarem este papel manteiga. Gente, nove minutinhos na panela de pressão. Realmente dá super certo, tá? Vocês sigam direitinho o que eu falei. Deixa esfriar naturalmente, tá? Fica super fofinho. Olha como fica. Que bolinho perfeito, tá vendo? Ele fica super macio, tá? Ó. Bem macio mesmo. Pelo jeito gostoso, hein? Chocolate eu amo, gente. Ainda tá morninho, tá? Ó. Que delícia, gente. Com um cafezinho. Feito rapidinho, em nove minutinhos. Fogo baixo, tá, gente? Fogo bem baixinho. Fica uma delícia. É o tempo certinho, tá? Um forte abraço a todos. Deus abençoe. E aí E aí E aí Obrigado.